Parece até que estou vendo O céu se abrindo E nas nuvens Jesus me chamando Pra com ele encontrar Transformado eu ali subirei Cantando um hino E um abraço apertado em Jesus Eu quero dar Nessa hora o pastor da igreja Vai entregar As ovelhas que aqui na terra Ele pastoreou E Jesus recebendo pra ele Também vai falar Contempla esta linda cidade Que você vai morar Então numa porta bonita e dourada Iremos atravessar Chegando do outro lado no coral Vamos cantar Miguel, o arcanjo, regendo o coral E todos dizendo assim Como é lindo o lugar que Jesus preparou Preparou para mim É bonita É bonita É bonita A cidade que Jesus preparou Ela é bonita É lá que eu vou morar O pecador O pecador não acredita O pecador não acredita A cidade que Jesus preparou Ela é bonita Então numa porta Então numa porta bonita e dourada Então numa porta bonita e dourada Iremos atravessar Chegando do outro lado no coral Vamos cantar Miguel, o arcanjo, regendo o coral E todos dizendo assim Como é lindo o lugar que Jesus preparou Para mim Aleluia 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 Já estou conversando bem, Só a presença de Jesus Na minha vida Justifica tanta coisa Sem saída É a realidade Que eu não posso me afastar Sua presença me encoraja, me anima todo dia Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria Um vivo morto sem poder me levantar Não, não me deixes Não me deixes sozinho Nem por um minuto Por favor Não, não me deixes A minha alma chora Grita, implora Não me deixes Senhor Só tu me entende E não me censuras Embora eu sei Que te aborreço Mas eu te peço Por favor Meu Deus esqueça As muitas falhas Que comento contra ti Se for preciso Me exortar Fala comigo Estou ouvindo Fala comigo Acordado Ou dormindo Ou aqui mesmo Ou aqui mesmo Se quiseres Quero ouvir Não 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 me deixes Não me deixes Não me deixes Sozinho Nem por um minuto Nem por um minuto Por favor Não 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 me deixes A minha alma chora Grita, implora Não me deixes Não me deixes Estou contigo Ora Não temas Te encorajas Vá em frente É a presença Que eu adoro Tão somente Não Não há barreiras Que não possas Ultrapassar Mas se estou fraco Ó Me escondas Em tuas asas Bem segura Me agasalha Me agasalha No teu manto De ternura Ó Me transportas Como vento Sobre o mar Não 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 me deixes Não me deixes Sozinho Nem por um minuto Nem por um minuto Por favor Não 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 me deixes A minha alma chora Grita, implora Não me deixes Senhor Não me deixes Não me deixes Nem por um minuto Não me deixes Não me deixes Nem por um minuto Caminhando sem destino Com um coração ferido Sem amor E sem paz Era assim Que eu andava Dando um passo Para frente E dois passos Para trás A lugar nenhum chegava Porque sozinho Eu tentava Carregar a minha cruz Foi quando entendi Que eu não ia conseguir Sem ajuda de Jesus Sem ajuda de Jesus Não tente sozinho Você não vai conseguir Carregar a sua cruz Sem ajuda de Jesus Sem ajuda de Jesus No lugar nem vai sair Eu tentei sozinho E quase me acabei Com Jesus Na minha estrada A história foi mudada E a vitória alcancei Sem a direção de Deus Seja rico Seja rico ou plebeu Não tem vida sossegada Há sempre um motivo Pra que os seus objetivos Se tornem sempre em nada Procure entender Que a força e a força e o poder Estão nas mãos de Jeová Deixar 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 Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Este amor que existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos bares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei saudade E quando tudo ia chegando ao fim No meu caminho brilhou uma luz E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Este amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Este amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Este amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar Um certo dia eu Me afastei de Deus E fui viver a minha vida Abandonei Jesus E para o mundo eu fui Mas para mim tudo mudou Confesso que sofri Eu fui o infeliz No mundo eu fui o escravo da dor Mas quando eu ia morrendo Jesus Cristo Nazareno Outra vez me salvo Nazareno 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 Eu te amo Nazareno, Nazareno Nazareno, eu te amo E agora eu prometo ao meu Deus Que jamais vou lhe abandonar Prometo ao meu Jesus Que na sua luz Sempre eu irei andar Prometo ao meu Senhor Que cantarei no voo E orarei sem cessar Eu vou orar agradecendo A Jesus o Nazareno Por outra vez me salvar Nazareno 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 Chega de andar por aí, perdido com a ovelha que saiu do aprisco Chega de mostrar que é feliz, sorrindo sem graça, todo mundo vê isso Sei que foi preciso voltar, mas do que depressa eu tive que lutar Estava caminhando pro abismo e nessa caminhada eu ia me acabar Por isso eu voltei, voltei, voltei Ao primeiro amor O inimigo fez tudo pra me derrotar Dizendo que a igreja não é meu lugar Não acreditei, voltei, voltei Ao primeiro amor Voltei, voltei Por isso eu voltei, voltei Ao primeiro amor Voltei, voltei Ao primeiro amor Voltei, voltei Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Chega de andar por aí Perdido com a ovelha que saiu do aprisco Chega de mostrar que é feliz Sorrindo sem graça todo mundo vê isso Sei que foi preciso voltar Mas do que depressa eu tive que notar Que estava caminhando pra mesmo E nessa caminhada eu ia me acabar Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Voltei, voltei Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Voltei, voltei Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor O inimigo fez tudo pra me derrotar Dizendo que a igreja não, não é meu lugar Não acreditei Voltei, voltei Ao primeiro amor Voltei, voltei Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Voltei, voltei Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor O inimigo fez tudo pra me derrotar Dizendo que a igreja não, não é meu lugar Não acreditei Voltei, voltei Ao primeiro amor Voltei, voltei Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor No princípio criou Deus Os céus e a terra Tudo ele fez Conforme ele planejou Conforme ele planejou Com alegria fez o homem Com alegria fez o homem Para adorá-lo Deu-lhe ainda Deu-lhe ainda o privilégio De ser igual a ele E de nada se orgulhou Mas o homem Mas o homem não entende A vontade de Deus Iludido Iludido até pensa Que é maior Que é maior que os céus Que é maior que os céus Na verdade não é nada É pó É pó É cinza É o barro que sobrou Nasce o homem Nasce o homem Também nasce Um mistério Um mistério Que por mais que ele estude A ciência Na ciência Não vai entender Quando Deus criou o homem Deu-lhe um espírito E esse mesmo espírito E esse mesmo espírito Ele um dia Vai requerer Não adianta desculpar-se com a vida Se você erra e for pobre Não existe outra saída O final é sempre o mesmo Você sempre termina Existe um canteiro muito lindo De flores preciosas de valor Regado por um rio cristalino Uma fonte que jamais se esgotou Uma fonte que emana lá do alto O mistério O mistério que jamais se revelou O canteiro É a igreja reunida As flores Raça Os servos do Senhor Água viva Que jorra de Deus Que jorra dos céus Uma fonte que transborda No meu ser Água viva Que jorra de Deus Que jorra de Deus Enche-me 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 Sacia-me Jesus nesse jardim É o jardineiro Que rega todas flores com amor A água A água Ela corre noite e dia No canteiro Que o Senhor já preparou A água está correndo Ela não para Se você é uma flor Deve sentir Se estás sedenta Fala ao jardineiro Ele está passando Ele está passando Por aqui Água viva Que jorra dos céus Uma fonte Que transporta No meu ser Ó Água viva Que jorra De Deus Enche-me 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 Sacia-me Esta é a água viva Que corre ao redor do trono Água viva, pejora de Deus Enche-me, enche-me, sacia-me Enche-me, enche-me, sacia-me Enche-me, enche-me Sacia-me Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Do privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar os seus olhos, serenos e menos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo em findo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na terra É falsa inspiração do pintor Não creio, não creio no Cristo vencido Cheio de amargura, semblante de dor Eu creio no Cristo de rosto alegre Eu creio no Cristo que é vencedor E um dia também Ouverei face a face E assim eu creio Pela minha fé Pela minha fé Pela minha fé Em seu rosto Verei a Jesus Como Ele é Nós vamos estar ao lado Dele Nós vamos sentar à mesa com Ele Essa foi a promessa que Ele nos fez Naquela mesa toda enfeitada Tendo de tudo e sem faltar nada Junto com Ele iremos ceiar Irmãos, vale a pena carregar a cruz Para um dia encontrar com Jesus Vale a pena, vale a pena Irmãos, vale a pena carregar a cruz Para um dia encontrar com Jesus Vale a pena, vale a pena Muitos estão deixando a cruz de lado Dizendo que o fardo está muito pesado E já não aguentam mais carregar Saibam que Cristo também carregou Saibam que Cristo também carregou Foi humilhado escravo da dor Mas nem assim Ele desistiu Irmão Irmão, eu sei que você tem um nome escrito no livro Ore e peça força ao Deus vivo Que Ele te ajuda a cruz carregar Irmão, eu sei que você tem um nome escrito no livro Ore e peça força ao Deus vivo Que Ele te ajuda a cruz carregar Irmãos, vale a pena carregar a cruz Para um dia encontrar com Jesus Vale a pena, vale a pena Irmãos, vale a pena carregar a cruz Para um dia encontrar com Jesus Vale a pena, vale a pena Vale a pena Por que o silêncio? Pra que ficar assim? Não chore, não tema Todos os problemas Vão chegar ao fim O anjo de branco chegou Está pertinho de você Abra a boca e dê um glória Grande é a vitória Que você vai receber Dê um sorriso pra Ele Dê um sorriso Cante bem alto dizendo É desse amor que eu preciso Dê um sorriso pra Ele Dê um sorriso Cante bem alto dizendo Cante bem alto dizendo É desse amor que eu preciso Dê um sorriso Dê um sorriso Ele enxuga o meu pranto Dê um sorriso E depois me faz sorriso E hoje aqui neste lugar Dê um sorriso 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 Meu irmão, eu não sei qual foi o motivo Que fez você cair Também não me interessa, pois não foi pra isso Que eu vim aqui Eu preciso lhe dizer que a igreja sente falta de você Jesus Cristo veio especialmente para te receber Volta, irmão, correndo Vem assumir o teu lugar Toda a igreja se encontra orando Pra você voltar Venha ver agora os anjos torcendo por você Vai ter uma festa no céu para te receber Se a tua cruz, irmão, é tão pesada E não podes carregar Venha junto, caminhando lado a lado Que eu te ajudo a levar O importante é que você retorne hoje Ao lugar que é teu Vem agora descansar na tua alma Nos braços de Deus Volta, irmão, correndo Vem assumir o teu lugar Vem assumir o teu lugar Toda a igreja se encontra orando Pra você voltar Vem assumir o teu lugar Os anjos torcendo por você Vai ter uma festa no céu para te receber Refletindo sobre minha vida Refletindo sobre minha vida Vi quanta coisa errada platiquei Foram marcas tão profundas que deixei Em muitos corações Entra e chorei Com lágrimas nos olhos me desesperei O fim da minha vida quase provoquei Mas Jesus não deixou De perdoar Me mostrou que meus pecados Levou sobre si Ele disse, finge a mim Ele disse, finge a mim Percador Com bem-aventurado Sei que hoje sou A tristeza deu lugar A um grande amor A alegria agora existe em meu viver Nas coisas santas Nas coisas santas Sinto prazer Com brilho nos meus olhos Hoje canto E toda a tristeza teve fim Ele disse, finge a mim Porque ele não deixou De perdoar Me mostrou que meus pecados Levou sobre si Ele disse, finge a mim 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 Um dia no Monte Carmelo, um fato sem igual Cedeu entre o profeta Elias, os profetas de Baal Que eram quatrocentos e cinquenta contra Elias Mas o verdadeiro Deus, Elias conhecia Fogo no altar, tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto, em nome de Jeová Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto, em nome de Jeová O holocausto ele fez, com lenha para se queimar Pois era necessário, ao verdadeiro Deus clamar E o Deus que respondesse, com fogo aos roubos seus Este Deus seria, o verdadeiro Deus Fogo no altar, tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto, em nome de Jeová Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto, em nome de Jeová Os profetas de Baal então, gritaram em agonia Clamaram o dia inteiro, mas Baal não respondia Elias então lhes disse, quem sabe ele não foi dormir Talvez esteja viajando, por isso ele não pôde ouvir Fogo no altar, tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto, em nome de Jeová Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto, em nome de Jeová Elias abriu suas mãos, e começou a orar Pedindo uma resposta, em nome de Jeová Naquele mesmo instante, o milagre aconteceu Elias pediu fogo no altar, tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto, em nome de Jeová Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto, em nome de Jeová Fogo no altar, tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto, em nome de Jeová Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto, em nome de Jeová Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto, em nome de Jeová Todo aquele que entrega, seu caminho ao Senhor Está sempre sorrindo, e tudo que faz sempre é vencedor Não tem medo de nada, na batalha é o tal Nunca perde uma luta, porque Jesus Cristo é o seu general Com Jesus a vitória, é a Bíblia quem diz Todo aquele que tem o Jesus, é feliz com Jesus, é feliz Todo aquele que tem o Jesus, é feliz com Jesus, é feliz Esse mundo é terrível, e cheio de ilusão Não se muda com Ele, senão você vai dar de cara no chão Eu pensei que era bom, e fiquei na pior Quanto então descobri, viver com Jesus é bem melhor Com Jesus é melhor, é a Bíblia quem diz É a Bíblia quem diz Todo aquele que tem o Jesus, é feliz com Jesus, é feliz Todo aquele que tem o Jesus, é feliz com Jesus, é feliz Com Jesus a vitória, é certo É a Bíblia quem diz É a Bíblia quem diz Todo aquele que tem o Jesus, é feliz com Jesus, é feliz Todo aquele que tem o Jesus, é feliz com Jesus, é feliz Todo aquele que tem o Jesus, é feliz com Jesus Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava No meio da igreja, Ele passeava Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava E quando eu cheguei aqui meu senhor já estava Um lindo coral de anjos aqui chegou Vieram acompanhando o meu senhor A mesa está posta e não falta nada Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava A essência do amor ele deixou aqui Esse cheiro suave vai nos fazer feliz Tirou do meu coração todas as mágoas Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava 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 No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava 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 Quando o povo de Deus se reúne Uma coisa certa vai acontecer O Espírito de Deus se alegra E logo começa a derramar poder Quem estava triste logo se alegra E esquece o motivo que lhe fez chorar A alegria enche toda a casa O crente chora, grita e não quer parar É como o brilho do sol que ninguém pode ver É uma tocha acesa em mim queimando meu ser É a glória daqui, é a glória de lá É fogo santo que não pode apagar É como o brilho do sol que ninguém pode ver É uma tocha acesa em mim queimando meu ser É a glória daqui, é a glória de lá É fogo santo que não pode apagar Os discípulos de Jesus Cristo Estavam reunidos como ele ordenou Aguardavam muito esperançosos A chegada do Santo Consolador De repente veio lá do céu O som de um vento forte e a casa encheu E começaram a falar em outras línguas E foram todos cheios do poder de Deus É como o brilho do sol que ninguém pode ver É uma tocha acesa em mim queimando meu ser É a glória daqui, é a glória de lá É fogo santo que não pode apagar É como o brilho do sol que ninguém pode ver É uma tocha acesa em mim queimando meu ser É a glória daqui, é a glória de lá É fogo santo que não pode apagar Essa tocha continua acesa E está passando agora de irmão pra irmão Foi acesa lá no pentecoste E já percorreu por todas as nações Se é você quem está com ela agora Não deixe que a chama venha se apagar Continue meu irmão correndo Segurando a tocha até Jesus voltar É como o brilho do sol que ninguém pode ver É uma tocha acesa em mim queimando meu ser É a glória daqui, é a glória de lá Qual o nome que você costuma chamar Quando as lágrimas inundam teu olhar Qual o nome que você grita com poder Quando o inimigo ataca você Não é Paulo, nem João Nem Davi, nem Sansão Nem Isaac, nem Jacó Nem Moisés, nem Abraão Não é não O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus Qual o nome que você encontrou a paz Onde a esperança cresce mais e mais Qual o nome que te dá Confiança e fé pra vencer o mundo E mesmo a morte até Não é Pedro, não é Daniel Nem Maria e nem Isabel Não é Jó, não é José Nem Abel e nem Noé Não, não é O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus Qual o nome que você vai pronunciar Pelos séculos dos séculos sem parar Neste mundo ou além Este nome traz o bem Este nome é vida plena Para sempre Amém Não é Pedro, não é Daniel Nem Maria e nem Isabel Não é Jó, não é José Nem Abel e nem Noé Não, não é Não, não é O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus Jesus, o nome é Jesus, o nome é Jesus, o nome é Jesus. O nome é Jesus Em que as trevas querem me sufocar Eu sou tão fraco e cheio de erros Mas tu és forte, também és perfeito, me ajude Senhor E aqui estou eu de joelhos Emplorando o perdão e o teu grande amor Já pensei muitas vezes em te deixar Mas sem ti não posso ocorrer Me ajude Deus meu Me ajude Deus meu Nestas horas cruéis Em que as trevas querem me sufocar Eu sou tão fraco e cheio de erros Mas tu és forte, também és perfeito Me ajude Deus meu Me ajude Deus meu E aqui estou eu de joelhos Emplorando o perdão e o teu grande amor Já pensei muitas vezes em te deixar Mas sem ti não posso viver Me ajude Deus meu Me ajude Deus meu Me ajude Deus meu Me ajude Deus meu Quando Jesus subiu aos céus Nos prometeu um consolador Que conosco estaria sempre Pra nos dar paz e amor E também prometeu E também prometeu a quem Por buscar com fé e fervor Com fogo será batizado Pelo Espírito do Senhor Espírito Santo 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 Com o seu poder venha Reinar em meu viver O Espírito Santo O Espírito Santo 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 Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu quero ver a mocidade com felicidade louvar meu Senhor Eu quero ver as crianças cheias de esperança e de esplendor Eu quero ver os crentes felizes e contentes dizendo assim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu quero ver o pastor falar de amor com sinceridade Eu quero ver o diácono no momento exato falar a verdade Eu quero ver os prefíteros num só espírito dizendo assim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Deixa o crente abatido e desanimado Não sei o que se passa contigo Mas Deus sabe, não deixa o justo desamparado Se você dobrar seus joelhos Contar tudo pra ele, ouvirá-lo dizendo A minha graça te basta Dá-me Tua graça Enche-me da graça Ainda que eu adasse pelo vale da morte Pouca coisa restasse de mim A Tua graça me basta Dá-me Tua graça Enche-me da graça Ainda que eu andasse pelo vale da morte Pouca coisa restasse de mim A Tua graça A Tua graça me basta Difícil e até mesmo impossível Viver sem Tua graça A Tua graça me basta Dá-me Tua graça Enche-me Tua graça A Tua graça Dá-me Tua graça Enche-me Tua graça A Tua graça A Tua graça A Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça Quantas vezes te pedi pra não ficar assim Não é preciso maltratar o coração Dê-me Tua graça Dê uma chance Dê uma chance para a vida te mostrar Ainda existe solução Jesus Cristo quer mudar o teu viver Ele quer dar vida nova pra você E com certeza Ele vai te abençoar Basta nele você confiar Nunca mais tu viverás na solidão Sentirás um grande amor no coração E a cada instante da tua vida nesta terra Contigo Ele estará Ele vai te amar assim Te amar assim Com seu grande amor sem fim Amor sem fim E sentirás a força desse grande amor Por toda a tua vida Ele vai te amar assim Te amar assim Com seu grande amor sem fim Amor sem fim E sentirás a força desse grande amor O tom da tua vida XA LALÁ XA LALÁ XA LALÁ Xa la la Jesus Cristo quer mudar o teu viver Ele quer dar vida nova pra você E com certeza Ele vai te abençoar Basta nele você confiar Nunca mais tu viverás na solidão Sentirás um grande amor no coração E a cada instante da tua vida nesta terra Contigo Ele estará Ele vai te amar assim Com seu grande amor sem fim E sentirás a força desse grande amor Por toda tua vida Ele vai te amar assim Com seu grande amor sem fim Amor sem fim E sentirás a força desse grande amor Por toda tua vida E sentirás a força desse grande amor Com toda tua vida Qual é o amor Qual é o amor que quando se procura está presente Qual é o amor que já modificou a minha mente Qual é o amor que veio libertar a minha vida Do mundo mal que sem querer já estava perdida É este amor que você procura tanto Se não encontrou é porque ainda não soube procurar É bem fácil sim Lembre-se da cruz É somente entregar-te a Jesus Qual é o amor que quando se procura está presente Qual é o amor que já modificou a minha mente Qual é o amor que veio libertar a minha vida Do mundo mal que sem querer já estava perdida É este amor que você procura tanto É este amor que você procura tanto E não sabe onde está Se não encontrou é porque ainda não soube procurar É bem fácil sim Lembre-se da cruz É somente entregar-te a Jesus É bem fácil sim Lembre-se da cruz É somente entregar-te a Jesus Sinceramente quero te avisar Cristo está voltando O mundo está em confusão Tudo está mostrando É guerra pra lá e pra cá E todos querem dominar E todos querem dominar Dizendo Eu sou o mais forte Quero o sul e o norte Quero dominar A Bíblia está nos avisando A Bíblia está nos avisando Que Cristo em breve voltará Jesus está se preparando Com seus santos anjos Para nos buscar E só depende de você Com ele em breve viajar Morar numa cidade santa E ali pra sempre Em paz descansar Sinceramente quero te avisar Cristo está voltando Guerras, fome, peste, pragas Tudo é aviso Isto não é pra te assustar Só quero a verdade mostrar Amigo, pare e pense um pouco Pois daqui a pouco Cristo voltará A Bíblia está nos avisando Que Cristo em breve voltará Jesus está se preparando Com seus santos anjos Para nos buscar E só depende de você Com ele em breve viajar Morar numa cidade santa E ali pra sempre Em paz descansar E só depende de você Com ele em breve viajar Morar numa cidade santa E ali pra sempre Em paz descansar Morar numa cidade santa E ali pra sempre Todo mundo necessita Nessa vida Seja lá quem for Ter a coisa mais bonita Que é o verdadeiro amor Eu também busquei bastante Esse sentimento e assim Por lugares tão distantes Quase que eu cheguei ao fim Mas eu não deixei de crer De um dia encontrar Amor 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 Só encontrei em meu Jesus Amor 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 Renascer Faz do inferno o paraíso Traz um novo amanhecer Eu também busquei Bastante Esse sentimento E assim Por lugares tão distantes Quase que eu cheguei ao fim Nunca então deixe de crer De um dia encontrar Amor Amor Só encontrei em meu Jesus Amor 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 Amém Numa folha que cai Numa nuvem que vai Para além do infinito ficar Num imenso clarão Ou na escuridão Sinto a mão de Deus minha alma tocar No meu sangue a correr Coração a bater Num sorrir Ou quando estou sério Sinto a força de Deus Junto aos caminhos meus Nas palavras ou mesmo em sonhos Deus está presente quando eu canto Deus está presente quando eu choro E em meu pranto Ele me consola Deus está comigo nesta hora Deus está presente quando eu canto Deus está presente quando eu choro E em meu pranto Ele me consola Deus está comigo nesta hora Em um gesto de amor Num abrir de uma flor Na canção que eu ouço cantar Na criança sorrir Eu me tirou Na chuva cair Na chuva cair Sinto a mão de Deus Deus está presente quando eu canto Deus está presente quando eu choro Em meu prato Ele me consola Deus está comigo nesta hora Deus está Nesse prato Ele me consola Deus está comigo nesta hora Deus está Deus está Havia em Jericó um cego que mendigava Dessa vida não tinha nada Acertado à beira do caminho ouviu Que ali o mestre passava Desesperadamente começou a clamar Jesus ouvindo que o cego a Ele clamava Chamando perguntou Que queres que eu faça O cego respondeu Que eu tenha visão Ele viu 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 Jesus entrou Num bar que foi pra sua cidade Cidade de Cafanau Souberam que o mestre em sua casa estava E veio uma grande multidão Trouxeram um paralítico Deitado em uma cama Pois tinha muita fé Jesus o perdoou E muitos duvidavam Que ele pudesse fazer o homem andar E ele mandou Ele andou 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 Todas nossas dores ele se insuportou Cruz pesada carregou Tudo isso fez por seu imenso amor Oh, indecifrável amor Você se desespera em tanto procurar Faça como a história que acabei de contar Esse cego mudo coxo, ele é a solução Não se desespere, ele tem compaixão 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 Salvação 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 Compaixão 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 Solução Solução Solução, salvação, 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 solução, solução Ele viu, ele mandou o cego ver Ah, e o cego viu Ele viu, ele viu, ele mandou o paralítico andar E o paralítico andou Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, amém Ele viu, ele viu, ele viu Ele viu, ele viu Ele viu, ele viu, ele viu Ele é o mesmo A lágrima que cai do meu rosto está sendo colhida O anjo está levando pro outro lado da vida E quando essa lágrima chegar Na mão do rei da glória Ele manda o anjo de volta Trazendo minha vitória Eu não quero mais chorar Só cantar Eu não quero mais chorar Só cantar Eu não quero mais chorar Eu quero é só cantar Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar Só cantar Eu não quero mais chorar Eu quero é só cantar Eu sei que muito já chorei Não desanimo, não Minha bênção está preparada lá em Sião E quando lá no céu chegar Não é preciso mais chorar Só tem gozo e felicidade no meu novo lar Eu não quero mais chorar Eu sei que muito já chorei Não desanimo, não A bênção está preparada e vem pra minha mão E agora é só glorificar É só glorificar É só glorificar E também cantar Eu não quero mais chorar Só cantar Eu não quero mais chorar Só cantar Eu não quero mais chorar Eu quero é só cantar Eu não quero mais chorar Só cantar Eu não quero mais chorar, só cantar Eu não quero mais chorar, eu quero só cantar Eu não quero mais chorar, só cantar Eu não quero mais chorar, só cantar Eu não quero mais chorar, eu quero só cantar Não toque em meus ungidos Nem os meus profetas faças mal Porque a qualquer momento Pode chegar o seu final Não murmure as profecias Por certo você pode se perder Não fale mal dos vasos Porque o Senhor pode requerer Vamos ser prudentes Vamos ser mais crentes Vamos cada vez mais nos converter Vamos ser prudentes Vamos ser mais crentes Vamos cada vez mais nos converter Não seja amigo invejoso Com tudo que você vê no irmão Pois tudo que você vê não é dele É do Senhor Deus de Abraão Se você quer ter virtude Desperte a fé que há dentro de você Não fale mal dos vasos E assim o Senhor pode usar você Vamos ser prudentes Vamos ser mais crentes Vamos cada vez mais nos converter Vamos ser prudentes Vamos ser mais crentes Vamos cada vez mais nos converter Vamos ser prudentes Vamos ser mais crentes Vamos cada vez mais nos converter Vamos ser prudentes Vamos ser prudentes Vamos ser prudentes Vamos ser prudentes Vamos ser mais crentes Vamos cada vez mais nos converter Vamos ser prudentes, vamos ser mais crentes Vamos cada vez mais nos converter Tchau, 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 tchau